E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês a apresentação do nosso novo aplicativo que agora passa a se chamar Brasil AA Controller. Acompanhe! Então galera, estou aqui no meu carro, está no Volkswagen Virtus, e só bater um papo aí com vocês e apresentando a nova versão do nosso aplicativo, o Brasil AA Controller. Até então, o nosso aplicativo chamava-se VM Brasil AA Controller e a última versão disponível era a versão V6.5. A partir de agora, eu e o Marcelo renomeamos o aplicativo e ele passa a se chamar Brasil AA Controller, ou seja, perdeu o VM na frente. O porquê do VM? O VM era referente à Virtual Machine. Como a gente não damos mais suporte ao Vemos, que antigamente era a solução antiga que a gente utilizava para rodar Netflix, aí nós resolvemos remover, porque agora temos o Femata, a CarStream, entre outras soluções, que facilita aqui a utilização de aplicativos aí, como YouTube, Lista de TV, entre outros. E por exemplo, através do aplicativo Raven, somado junto a AB Reflecto, a gente consegue estar executando não somente Netflix, como HBO, Disney, Amazon, entre outros. Então assim, por isso que teve essa nova estrutura aqui do nosso aplicativo. Então de antemão, a nova versão do nosso aplicativo e qualquer novo lançamento referente a ele, passa a se chamar Brasil AA Controller. Vou estar apresentando para vocês, tá? Muda pouca coisa aí para os usuários que já utilizam o nosso aplicativo, mas é uma atualização. Fazia um tempo que eu e o Marcelo não trazia alguma atualização aqui para o canal, a gente trouxe essa baseada no nome, tá bom? Então a partir de agora, nosso aplicativo tem esse novo nome, Brasil AA Controller, e passem a acompanhar ela. Então vou estar apresentando aí e mostrando para vocês. Então galera, o primeiro passo, eu vou demonstrar para vocês a versão do meu Android. Então galera, vocês podem observar que a versão do meu Android é a versão 12, tá? Estou no Samsung S20 Plus. E agora eu vou estar demonstrando a versão do meu Android Auto. Então galera, estou aqui em aplicativos, Android Auto. A versão do meu Android é a 8.0. E o próximo passo agora é desinstalar qualquer versão do VM Brasil AA Controller. Olha, só segurar a galera e desinstalar. Agora é só realizar o download, tá? Do nosso arquivo, vou pegar um exemplo aqui. Vamos na descrição do vídeo. Temos o link aqui do download. Ele irá abrir um formulário. Então galera, o primeiro passo importante no formulário é estar confirmando a inscrição no meu canal. Clique aqui. É só vir aqui e se inscrever no meu canal. Também aproveite e deixe ativadas as notificações. Se já é inscrito, pode estar pulando essa parte. Também não deixe de conferir o site do Marcelo Tinoco Technology. Então é só estar clicando aqui. E conferir o trabalho do Marcelo. O próximo passo é adicionar um e-mail verdadeiro. Se você não adicionar um e-mail que seja real, você não receberá o link para download do nosso aplicativo Brasil AA Controller. O próximo passo para identificação, adicione seu nome. E por último, confirme a pergunta se é inscrito no canal. Pronto. E agora, se você realmente é inscrito no canal e adicionou um e-mail real, você receberá o link para o download. Agora, no seu e-mail, clique no e-mail enviado. Pronto. Temos aqui embaixo o arquivo em anexo, contendo o link. É só realizar o download. Recomendo ter instalado o Adobe Reader para leitura do arquivo. E aqui temos o link para download. É só clicar nele. E vai iniciar o download. Pronto. O download realizado com sucesso. O próximo passo, eu recomendo estar utilizando o navegador de arquivos do seu smartphone. No caso da Samsung, é o meu arquivos. Ou algum de terceiros, como o exemplo Xplore. Eu vou utilizar os meus arquivos da Samsung. Que vão em APK. E tenho aqui a nova versão do Brasil AA Controller. A versão 1.0. Vou estar clicando nela. Vou estar instalando. Se o smartphone pedir as autorizações ou permissões, é só estar permitindo. E aqui já está instalado. Eu vou estar abrindo. Então agora, eu vou estar apresentando para vocês o nosso novo aplicativo. Com o novo nome, Brasil AA Controller. Temos a opções do português e inglês. Vamos no português. Então aqui nessa tela dos menus, temos diversas aplicações. Duas que são muito importantes. São configurar Android Auto. Onde eu instalo o nosso autenticador. Esse autenticador é muito importante e obrigatório para a autenticação dos nossos aplicativos no Android Auto. Então é necessário estar instalando. Então é bem simples. Vou até fazer aqui e mostrar para vocês. Já fez o download. Agora é só estar instalando. Ele pede uma autorização aqui. Brasil AA Controller. Está instalando o ABR Authenticator Script Full. Posso dar um concluído. Retorno ao Brasil AA Controller. E aqui também eu tenho a opção aplicativos Android Auto. Onde eu tenho diversos aplicativos, como o exemplo o Fermata Auto. Vou estar fazendo o exemplo do Fermata Auto. Já realizou o download. E venho aqui e clico em 2.apk igual ao Fermata Auto. Ele abriu o ABR Authenticator Script Full. Vou digitar 2.apk. Que é o nome referente ao nosso download. Vou clicar em instalar. Pronto. Já está concluído. Vou abrir aqui o Fermata Auto. Só para estar mostrando para vocês. Posso dar um skip. Não é obrigatório. E aqui eu tenho, por exemplo, o YouTube. Pronto. No meu canal. E aqui eu tenho acesso ao meu canal, por exemplo. Então galera, isso aqui é a apresentação da nova versão do nosso aplicativo. Antigamente chamava-se VM Brasil AA Controller. Parou na versão 6.5. E a partir de agora será chamado de Brasil AA Controller. E atualmente na edição desse vídeo é a versão 1.0. Então galera, após a apresentação do aplicativo. Eu só queria esclarecer também que todos os meus testes aqui no canal serão conduzidos no Android 12. Eu utilizo atualmente dois smartphones. Um Samsung S20 Plus com Android 12. E também tenho um Samsung A22 5G com Android 12 também. Mas isso não quer dizer que não vá funcionar em Android 11, 10 e por aí vai. É mais garantido que funcione no Android 11. Pode ser que alguns smartphones funcione com Android 10. Agora abaixo disso eu acho dificilmente funcionar. E um último lembrete. Celulares chineses. Seja de qualquer marca. Por exemplo, Xiaomi, Huawei e por aí vai. É necessário estar realizando o download no seu PC. E depois transferir para o smartphone. Eu acredito que há algum problema referente a questões do Google. Ou algo do tipo que ele não aceita realizar o download. Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima.